Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer esse peitoral aqui, ó. Que lindo que é esse peitoral, gente. Vamos tá fazendo ele hoje aqui no canal. É uma peça rápida, fácil de fazer. Bora lá fazer ele. Então, esse peitoral estará na nossa assinatura de moldes pet, por assinatura nossa Netflix, por assinatura nossa Netflix de modelagem pet, né? Também estará lá na assinatura anual, tá? Disponível em todos os tamanhos na assinatura anual. Olha só, é uma peça maravilhosa que você vende o ano todo, né, gente? Bora lá fazer esse peitoral maravilhoso comigo? Então, vamos lá! Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho o meu Face, o meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. No mundo pede é, somos sua família. Cheio de suas alunas, uma equipe que brilha. Bora fazer o nosso peitoral encanto, gente. Aqui os tecidos que eu vou usar, é a poliparaquedas, tá? Tecido poliparaquedas. Eu vou estar usando manta. Mas, você, no lugar da manta, pode estar usando a tela areada space. Ela é ideal pra peitoral, tá? Como eu não tenho aqui, eu até comprei, mas vai demorar chegar. E eu tô com pressa de fazer esse vídeo. Então, eu vou fazer assim. Caso você não tenha a tela areada space, você faz da forma que eu vou fazer aqui. Mas, se você tiver a tela areada space, eu também vou explicar pra vocês como que faz, tá? No molde, vai esse esquema de montagem aqui, tá? Pra você estar seguindo certinho, pra você não se perder, tá? Você vai precisar dessas fitas de bolsa, essas fitas aqui de guia, né? Então, você vai precisar dessas fitas, tá? E também dos nossos fechos, né? Então, dois fechos completos desse aqui. Quatro desses aqui, né? E duas meia-argola. Na verdade, eu vou usar duas meia-argola, porque eu não tenho triângulo. Como você vai ver aqui, é um triângulo e uma meia-argola. Mas, eu vou usar duas meia-argola, porque eu não tenho triângulo, tá bom? Então, aqui no esquema tem tudo certinho quanto que você vai precisar, né? Aqui dos materiais. Então, tá aqui, ó. Dois desse, quatro desse, e um triângulo e uma meia-argola. Ou uma argola e uma meia-argola. Ou duas meia-argola, que no meu caso, que eu não tenho nem argola completa e nem triângulo, tá bom? E as bolsas aqui, vai tudo certinho aqui, tá? As fitas de bolsa, vai tudo certinho no molde, o tamanho que você tem que cortar. Vai esse molde aqui, né? Caso você não tenha esse aqui, você pode fazer de tecido também, né? O tecido que combine. Caso você não tenha a fita de bolsa, vai os moldes aqui, pra você tá ou cortando na fita, ou fazendo no tecido, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu já falei pra vocês, né? Quanto que vai certinho. Você vai colocar pra cá, pra não perder, isso aqui tem que deixar aqui, porque eu tenho que seguir. Esse aqui, tá? É do pescoço e do peito. Então, você vai cortar duas vezes dobrado aqui, tá? Esse aqui é o do meio, você vai cortar uma vez, sem dobra, uma vez, tá? E esse aqui, duas vezes, tá? Sem dobra, tá bom? Então, e aqui os nossos moldes, tá? Esse aqui, parte da frente, uma vez dobrado. Aqui, se você for usar o space, você vai cortar duas vezes, uma vez no tecido principal, outra vez no space. Caso você não tenha space, você vai cortar duas vezes no tecido principal, né? E uma vez aqui na manta. Deixei aqui inteira, porque vai ser melhor pra mim costurar, mas é uma vez na manta, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. A gente também vai usar nossos filetes, tá? Pra gente tá passando ao redor, tá? Da cor que você usar aqui, a fita aqui, né? A cor que você usa a fita, você usa o filete pra passar ao redor, tá bom? Então, vamos fazer aqui a nossa peça, tá? Primeira coisa, vamos pegar essas duas aqui, ó, que tá fita costas, tá? Então, vamos pegar as duas. Não pode esquecer de selar essas fitas, tá? Vamos selar elas que eu esqueci. Aqui, vamos selar as nossas fitas, tá? Com uma vela ou um isqueiro, você passa aqui pra selar elas, pra elas não ficarem puxando o fio, né? Ó, tá? Pronto, tudo selado. Vamos pegar, então, esses aqui, que é esse molde aqui, ó, fita costas, tá? Vamos pegar as nossas duas meia-argola aqui. Se você vai usar o triângulo ou a argola, é a argola, é o triângulo ou a argola, tá? Aqui, como eu não tenho triângulo nem argola completa, eu vou usar duas meia-argola, tá bom? Ó, você vai fazer isso aqui, tá? E vai passar uma costura aqui. Então, vamos passar a costura aqui. E aqui, ó. Bem no meio, tá? Nós vamos passar uma costura aqui e outra aqui, ó. Estamos fazendo esse aqui, tá? Esse pequeno aqui, tá? Uma costura aqui, ó. Você pode brincar com as cores, tá? E outra aqui. Ficou assim. Agora, aqui, tá? Aqui, nós vamos colocar esse. E esse. Tá? Ó. A parte... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A parte do dentinho aqui, fica fora, tá? Aqui, a parte do encaixe aqui, que você vai colocar nessa. E aqui, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui. Vai fazer a costura aqui, tá? Se você não tem a fita colorida, vai fazer com fita preta. E aí, também dá. O importante é você brincar com as cores, tá? Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai colocar aqui dentro, tá? É só prestar atenção aqui, ó. Aqui mostra tudo certinho, tá? Bem no meio, tá? Tá? E vai passar uma costura aqui também, tá? Tá? Ficou assim, tá? Não precisa destacar aqui, porque depois a gente vai usar esse aqui, tá? Então, pra não perder, já deixo aqui, tá? Ó, então, aqui, essa parte das costas aqui já tá pronta, ok? Que é essa parte aqui. Reserva. Agora, vamos pegar aqui o nosso peitoral maior aqui. Esse molde aqui, vamos pegar um das nossas peças, tá? Tá? Aqui. Vamos pegar a nossa fita do meio, tá? Só pra nós medir aqui. Não vamos costurar nada, tá? Só pra nós medir. Vamos pegar as nossas fitas do pescoço e do peito, tá? Você dá uma frisada aqui, pra ver onde é o meio. Aqui, a nossa do pescoço, nós vamos cortar no meio, tá? Vamos selar. Só a do pescoço você vai cortar no meio, ok? Ó, cortamos no meio a do pescoço. Vamos colocar aqui. Ok? Vou mostrar aqui pra vocês. Tem que colocar ele bem no meio aqui. A gente não vai costurar agora, tá? A gente só tá fazendo a parte da frente aqui. Então, eu vou alfinetar aqui, só pra mim saber. Tem que cortar, porque senão ela não faz esse... Ok? E aqui, a gente vai... Virar aqui, tá? Meio. Aqui, uma em cima da outra, pra ficar bem forte. Dar essa curvadinha aqui. Aqui, a gente vai... Opa! Por cima dela aqui. Vamos colocar um alfinete. É isso aí. Agora, aqui, a gente vai pegar a da cintura, né? Do peito, ela é inteira. Demos uma dobrada aqui, pra gente saber que aqui é o meio. Vai colocar aqui bem no meio. E aqui, a gente vai dobrar também, tá? Opa! Tá dando pra ver bem, gente, ó. Tá bom? Aqui também, vamos colocar um alfinete, tá? Então, é isso aqui. Já vamos costurar aqui. Vamos tirar aqui da peça. Tiramos a peça aqui. E vamos fazer uma costura aqui, prendendo aqui certinho, tá? Não se preocupe, que isso aqui vai ficar escondido, tá? A parte do pescoço pronta, vamos fazer a parte de baixo aqui, da barriga. E aí, já fizemos a nossa parte aqui. Da barriga. Agora, reserva esse aqui. Depois a gente pega. Só guarda bem, tá? Pra você ver que esse que tá assim, vê, é a tua parte do pescoço, tá bom? Vamos pegar a nossa monta. Aqui, tá? Se você for fazer com a tela space, aqui daí, você já só fazer, só pregar a tela aqui, uma na outra, não precisa do forro, só a tela. Aqui, como eu não tenho a tela, eu vou fazer com a manta, tá? Mas, se fosse com a tela, eu só ia pregar uma na outra aqui e já estaria trabalhando com ela, tá? Então, vamos aqui, pra quem não tem tela, assim como eu, né, que não chegou ainda. Então, vamos pegar aqui na monta, tá? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui, a gente corta a monta, o excesso. E aí, vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar a outra parte aqui. E vamos pregar aqui também, tá? Se você já quiser fazer a sanduíche antes, né? Quem achar que já tem segurança, pode fazer antes. Costurar tudo de uma vez só, né? Eu costumo costurar tudo de uma vez só, mas aqui, como eu tô dando aula pra vocês, mostrando, eu tenho que achar um modo fácil, né? Pra que vocês entendam. Ó, então, agora, eu vou passar na costura aqui por tudo de novo, pra gente estar preparando aqui, tá? Vamos lá. E aí, vamos lá. Se você achar mais fácil fazer isso aqui na overlock. Essa peça aqui, ela vai estar na nossa molde, que a gente pode estar aqui no nosso plano anual, tá? Aqui a gente apara tudo certinho. Vamos lá. 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 Agora aqui, tá? Vai ficar assim, ok? Bem no meio da textura. Está assim, por enquanto, reserva. Vamos pegar a parte pequena aqui. Esse peitoral é maravilhoso, que você pode usar um tecido pra sublimar. Você pode sublimar essa parte aqui, tá? Essa parte, você pode fazer um desenho, fazer uma sublimação, pode fazer um bordado, vai ficar show. Vamos pegar o nosso filete. Vamos uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui, a gente vai passar o filete aqui nas pontas, nas quatro pontas, tá? Aqui, 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 tá? Peitoral pra você vender aí, agora no verão. Na primavera, é uma ótima pedida. Aqui, gente... Na verdade, peitoral é o ano todo, né, gente? Ó, essa aqui é o ano todo. Aqui você corta. Tá? Como eu disse, essa parte aqui, você pode estar fazendo uma sublimação, um bordado bem lindo, tá? Agora, vamos passar nas outras duas partes aqui. E aí Ficou assim. Vamos pegar a nossa peça de volta. A parte mais larga aqui, vai aqui em cima, tá? Ó. Pode ver que uma parte é mais larga que a outra. A mais larga vai em cima aqui, tá? E a outra mais... Vai aqui. Acerta bem. Tá vendo que eu digo pra vocês que vocês podem fazer uma sublimação aqui? Ó, que ela vai... Em cima ela que vai aparecer, tá? Então, vocês fazendo uma sublimação aqui, vai estar bem lindo. Ok? Agora, vamos passar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, vou pro outro lado agora. Agora, aqui em cima. E agora, aqui embaixo. E agora, aqui embaixo. E agora, aqui embaixo. Vamos tirar os alfinetes. Ficou assim. Aqui, a gente vai passar um arremate, tá? E agora, aqui embaixo. 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 Aqui a gente vai cortar o excesso. Tá assim. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o nosso filete ao redor. Tá? Todo ao redor aqui. Eu vou abrir uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Eu gosto de começar desde aqui. Se você tiver aqui no aparelhinho de filete, é melhor, mais rápido. Essa é a parte mais chatinha. Tá? Vamos lá. 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 Aqui a gente vai cortar pra fazer um acabamento, tá? A gente dobra aqui pra fazer um acabamento. Olha só como que ficou. Agora, aqui... Vamos pegar a nossa parte aqui. Vou colocar assim. Vou colocar assim, vou colocar aqui, tá? A parte mais pequena aqui, ó. A parte mais pequena aqui, menos larga, ó. Pode ver. Menos larga, mais larga. Ela vai ficar aqui, tá? Ó. Vamos virar aqui. Então, aqui. Então, aqui, nós vamos colocar a nossa... as nossas... as nossas fivelas. As nossas fivelas. As nossas fivelas aqui, tá? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aqui, ó. E aqui é onde era pra ser o nosso triângulo. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Aqui. Vamos vir aqui. Vim aqui. Vim aqui na nossa fivela. Vim aqui na nossa fivela. Vamos pra dentro aqui. Descemos aqui. E aí, ó. E aí, ó. deixar correr aqui, ó. Tem que tá correndo aqui, tá? Ó. E aqui, a gente vai passar com a costura, tá? E aí, ó. Tá assim, por enquanto. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer desse lado, tá? Por isso que você precisaria... De um triângulo, tá? Ó. A gente vai colocar aqui. Não temos. Vai meia gola, ó. O seu triângulo ou um... Uma agola toda. Ficaria mais fácil pra você tá fazendo isso aqui, tá? Colocou aqui, aí você entra aqui, tá? Entra aqui. Entrou aqui, você vai sair aqui, ó. Vai descer aqui. Tem que tá correndo aqui. Essa parte aqui, tá? Ó. Tá livre. Ela tem que tá correndo. Se ela tá correndo, é porque tá certo. E daí, aqui, você vai passar... Opa. Aqui, você vai passar um arremate, tá? Tá? Bem tempo, tá? Caso você tenha... Queira fazer com arrebite Também dá Agora aqui Aqui é fácil, aqui não vai precisar costura, tá? Tu vai entrar aqui por baixo Ó Isso aí aqui E vai entrar aqui E sair aqui Como vai nas bolsas Tá? E é isso Mesma coisa aqui, ó Aqui por baixo Por cima Entra aqui E sai aqui Onde você vai regular o tamanho, tá? Da cintura do pet E até o peitoral tá pronto, olha só Tá? Aqui é o teu pescoço Você regula ele Aqui é a tua cintura Você vai regular conforme o tamanho da tua cintura E esse é o teu peitoral, tá? Corta todos os fios, né? Se tiver Deixa eu ver Aqui tem o fiozinho Olha só, gente Então o nosso peitoral Ficou assim, ó Olha só Esse aqui que eu fiz pra mim É budog Olha esse aqui Uma peça rápida fácil de fazer, gente Tá bom? Então essa modelagem completa Ela estará disponível Lá na nossa Moldestete por assinatura No plano anual, tá? Estará disponível Modelagem desse peitoral maravilhoso Completo lá Para você Que quer adquirir um dos nossos planos É só entrar Tá aí no link aqui embaixo E você já vai Ter todas as informações lá Se tiver alguma dúvida Pode vir me chamar No meu WhatsApp Ou no Face Ou inbox Que eu terei que trazer E te responder, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês Também é meu sucesso Então bora fazer muitas roupinhas pet Bora aproveitar aí Tá começando o verão aí Vamos fazer peitorais Vamos fazer roupinhas leve Quem disse que no verão não vende É porque não sabe Fazer um produto Para vender no verão Né? Se você Fizer as tuas peças Conforme cada estação Você vende o ano inteiro Tá bom? Então Bora fazer roupinhas pet Eu amo muito vocês Se você quer assinar Uma das nossas assinaturas Me chame em inbox Me chame aí no privado Ou pelo WhatsApp Ou aqui Aqui embaixo tem um link também Onde você vai direto lá Para a página de venda Das nossas assinaturas E você pode estar escolhendo Uma das assinaturas lá Tá bom? Então esse mês Esse peitoral estará Na nossa assinatura anual Tá bom? Beijos, beijos, beijos Fiquem com Deus Eu amo muito vocês Até a próxima Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau